Olá meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida, de sua família, hoje e sempre, estamos chegando neste canal para abençoar a sua vida com mais uma oração falando com Deus, diretamente com o céu, com palavras que Deus quer enviar para mim e para você. O Espírito Santo de Deus quer falar conosco e quer trazer um conforto ao nosso coração. Eu começo esta oração perguntando para você como foi o seu dia. Faça uma reflexão, como foi o seu dia, desde o despertar, o abrir os olhos pela manhã até este momento de oração. Como foi o seu dia? Nós temos que dividir o dia em várias etapas. Primeiramente, nós temos que perguntar para você, ao abrir os olhos pela manhã, você orou? Você falou com Deus? Deus? Você agradeceu a Deus pelo dia que você iria viver? Pela madrugada? Pela noite passada? Pela tua saúde? Se você não orou, você já começou o dia de maneira errada. Nós temos que praticar a oração sempre que a gente abre os olhos. Pedir a proteção de Deus para o dia que vai ser longo, para um dia que com certeza vai ter batalhas. Então a primeira coisa que nós temos que fazer quando abrimos os olhos é dizer Deus, obrigado pela noite passada, pela madrugada e obrigado Pai por permitir que eu abra os meus olhos para mais um dia. Para mais um dia com saúde, podendo ficar em pé Pai, podendo trabalhar, podendo sair de casa, do quarto, porque irmãos, muitos não conseguem sair da cama, muitos não conseguem fazer nada, muitos infelizmente estão dependendo de outras pessoas para fazer coisas mínimas, coisas que muitas vezes nós fazemos e não damos importância que fazemos. Então tem muita gente, infelizmente, numa cama impossibilitado de fazer coisas pequenas. Eu peço a Deus, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, porque nós temos a obrigação de andar na retidão, de agradecer a Deus cada segundo do dia, cada segundo vivido. Neste momento nós estamos aqui nesta oração, eu penso que você talvez esteja na mesma condição que eu estou, eu estou aqui abrindo minha boca, orando, respirando normalmente, podendo pensar nas palavras que estão saindo da minha boca. Até isso, para muitas pessoas, é muito difícil. Então, irmão e irmã, este momento de oração, esta corrente de oração, tem como objetivo, agradecer a Deus pelo dia de hoje, por tudo que nós fizemos, Deus nos protegeu, Deus nos guardou, muitos estão felizes, porque puderam passar o dia ao lado dos filhos, ao lado dos familiares, muitos puderam descansar, muitos se alimentaram bem, então nós temos que agradecer a Deus por essa dádima, por essa graça, por esse presente. Senhor Jesus, Deus da glória, eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, Deus nos guarda, nos proteja, Pai, não sabemos nada das nossas vidas, não temos nenhuma informação do que vai acontecer daqui a pouco, daqui a meia hora, daqui a duas horas, é como se nós estivéssemos andando num túnel escuro, escuro, e nós não sabemos o que é que vai ter ali na frente, assim é a vida, por isso nós temos que nos agarrar a Deus, e dizer, Deus, não solte das nossas mãos, Senhor esteja conosco, guarda-nos, Senhor, nos dê saúde, cuida, Pai, de todo o nosso corpo físico, ó Deus, como o Senhor é lindo, maravilhoso, de poder, Senhor, nos guardar neste mundo, nos guardar de toda seta do maligno, de toda oração contrária, nos proteger, Pai, de todas as pessoas que desejam o nosso mal, pessoas, Senhor, que não querem o nosso bem, ó meu Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por este dia, por este dia abençoado, ó Jesus, eu quero falar aqui sobre arrependimento, arrependimento, arrependimento é se sentir triste por causa de um pecado, que muitas vezes nós poderíamos ter evitado, quando surge algo errado à nossa frente, nós temos tempo suficiente para decidir se vamos prosseguir ou se vamos recuar, é assim com a vida, 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 É assim quando olhamos, arrependimento, é se sentir triste por causa de um pecado E muitas vezes a pessoa decidiu pelo pecado, não decidiu em recuar e acabou pecando E o pecado é como uma bola de neve no alto de uma montanha Ela começa pequenininha e ela vai ganhando velocidade e vai aumentando até atingir um tamanho Que infelizmente não tem como evitar, não tem como segurar E aquele pecado que era pequeno muitas vezes se torna um pecado muito grande e não tem como recuar Quem se arrepende, rejeita o pecado Quem se arrepende tem a coragem de dizer não para o pecado Dizer não para o inimigo E reconhece que precisa de Jesus para ser salvo O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo E leva você a mudar de vida com a ajuda de Jesus Irmãos, eu não conheço a tua vida Não sei qual é a sua rotina de vida Se você estiver em pecado, se arrependa Dobra os teus joelhos e peça perdão a Deus Busque o arrependimento em nome de Jesus Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus Para que os seus pecados sejam cancelados É só Deus quem pode cancelar o meu e o teu pecado Arrependa-se, irmão Volte-se para Deus Saia do mundo Saia das coisas erradas Pare de praticar o mal Pare de desejar o mal Não levamos nada deste mundo Nós temos que nos preparar Para a nossa salvação E Deus está dando essa oportunidade A palavra é mudança É decidir mudar Você vai ficar aqui no pecado Ou você vai buscar a sua salvação Arrependimento Mude de vida Com a ajuda de Deus Com a ajuda de Jesus Vamos agora levantar as nossas mãos para os céus E dar sete glórias a Deus 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 Do fundo do coração, irmão Diga glórias a Deus Obrigado Deus Obrigado por tudo Obrigado por tudo Apenas isso Só vou dizer isso Obrigado por tudo Não preciso dizer mais nada Apenas isso Obrigado por tudo Ore conosco, Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém Aleluia, glórias a Deus Envie esta oração no teu WhatsApp Para amigos, para familiares Vamos levar a palavra de Deus A quem precisa ouvir Muitos precisam se curvar diante de Deus Pedir perdão dos pecados E aceitar Deus Então você, irmão Me ajude a levar a palavra de Deus Dê o seu joinha Dê o seu like Se você ainda não é inscrito neste canal Se inscreva É só apertar inscrever-se em vermelho Depois aperta o sininho E depois aperta todas Para você receber as nossas orações da manhã Da noite E as outras mensagens que publicamos aqui Nós agradecemos muito Todos aqueles que estão nos ajudando Todos aqueles que estão nos apoiando Muito obrigado pela tua ajuda Muito obrigado pelo teu apoio Nós precisamos manter este canal no ar Todos os dias Levando a palavra de Deus Se você puder nos ajudar Contribuindo com qualquer doação Anote a chave do nosso Pix Está na descrição deste vídeo A tua ajuda é de grande importância Só podemos dizer Obrigado pela tua ajuda Obrigado pela tua contribuição Que Deus te abençoe A palavra desta oração foi arrependimento Arrependimento É tempo de decidir pela mudança É tempo de decidir pelo lado certo Pela verdade Pela retidão Quem se arrepende Quem se arrepende Rejeita o pecado E reconhece que precisa de Jesus Na sua vida O verdadeiro arrependimento Vem da convicção do pecado Pelo Espírito Santo E leva você a mudar de vida Com a ajuda de Jesus O arrependimento vem do coração Mas é revelado na sua vida Quem se arrepende Tem uma atitude diferente É humilde E tenta fazer o que é correto Para agradar a Deus O arrependimento É a condição essencial Para a salvação Deus vai nos proteger Nesta noite Nesta madrugada E amanhã em nome de Jesus Que Deus nos permita Que a gente abra os olhos Para viver um novo dia Na presença Do nosso Deus Que Deus esteja na tua vida Irmão e irmã Que Jesus Cristo Se faça presente No teu coração E que o Espírito Santo De Deus Vá na frente Abrindo todos os caminhos Que nós temos que passar Fale comigo Juntos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus habita na minha vida Diga comigo Deus habita na minha vida Em nome de Jesus Ficam todos Na paz do Senhor Amém 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 Amém